Se lhe perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Por que nunca veio nos visitar? Se lhe perguntar Hoje que se forma e se faz doutor Onde está papai? Eu vou lhe contar deste meu amor Seu pai quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar e só quis matar Seu primeiro herdeiro Preferi perder meu marido O homem que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava e não conhecia Se lhe perguntar Hoje estou disposta a falar a verdade Seu pai não tem Anda por aí na mesma cidade Se ele perguntar Porque até hoje ainda me humilho Ele vai saber Que homem que é homem não mata um filho Eu parti pra luta Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nessa terra Nada me intimida Mas valeu a pena Mas valeu a pena Enfrentei sozinha Essa vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Essa forma dura Se lhe perguntar Se lhe perguntar Pode ser que até nem me diga Comece a chorar Pelo que passei Pelo que passei Nessa longa estrada Se lhe perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Eu vou lhe explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Que nunca até hoje